Tudo bem, eu sabia que você estava lutando antes do ano, eu acho que foi em agosto e isso não veio então eu estou curioso se isso foi difícil, frustrante, como foi para você? Você ia lutar em agosto, não aconteceu, foi frustrante, como foi para você? Foi muito triste, estava muito preparada, acho que eu tinha duas semanas para a luta acontecer infelizmente a Marina Moro se machucou, mas seria uma das melhores lutas minha e vamos fazer ela agora Foi assustador, foi duas semanas antes da luta, a Marina foi injurada, foi uma ótima luta para mim mas está acontecendo agora, estou lutando A mudança do oponente, a mudança do venue primeiro, eu acho que lutar em Fight Island em vez de Las Vegas isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim ou nenhuma diferença? O que muda? E mudar de local, você ia lutar em Vegas, agora vai lutar aqui na ilha, faz alguma diferença ou não? Eu acho que a ilha agora teve uma mudança que a gente ficou duas semanas nessa confusão de pandemia que a gente teve que ficar dois dias em Londres fazendo treinos sozinho no quarto essa diferença de distância, de quantidade de tempo, eu acho que afeta muito o lutador até mesmo a quantidade de horas de fuso porque eu estou fazendo fuso do Brasil, acaba que vai dormindo picado, não consegue dormir um sono inteiro E sobre o adversário, o que você acha melhor, pior, não faz diferença Cara, a Jillian é uma lutadora completa, mas ela se movimenta muito bem no octógono quando a gente impõe ganhando o centro do octógono mas é uma lutadora que é dependente do chão, com um chão muito justo com um chão que ela vai ganhando aos poucas posições mas eu estou bem preparada, bem treinada para qualquer área que essa luta acontecer eu vou fazer meu melhor lá em cima Ela é uma lutadora completa ela é uma pessoa que te manda ao centro do octógono mas ela é boa no chão ela lentamente, mas certamente ganha posições no chão mas é algo que nós estamos preparados É uma coisa legal para mim, eu me pergunto qual é o objetivo obviamente para ganhar, mas eu acho que a sua carreira teve muito momentum e depois uma setback e agora o tempo está fora então é uma sensação para começar esse momentum aqui nessa luta? A sua carreira estava num momento muito bom, subindo e tal aí você teve algumas coisas que aconteceram você acha que agora é o recomeço de você recomeçar essa onda boa na carreira? É, o início da minha carreira foi nos 52kg por conta da época do UFC não tinha a categoria de 57kg então eu escolhi para 52kg começou a afetar muito a minha saúde não teve como dar continuidade nas 52kg 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 então agora realmente a minha categoria de origem é 57kg e eu vou me manter e é aqui que a gente vai subir e realmente vamos embalar muitas vitórias e realmente vamos embalar muitas vitórias e é muito melhor para mim e para a minha performance A Jillian só recebeu seu black belt no jiu-jitsu eu acho que antes desse mês você está esperando que ela possa tentar mostrar isso mais no octagon? Ela pegou a faixa preta de jiu-jitsu agora recentemente você acha que ela vai querer mostrar isso na luta? Com certeza, eu acho que todas as lutas ela já mostra um jiu-jitsu bem afiado bem completo mas eu só treino com faixa preta de jiu-jitsu então isso eu acredito que não faça uma diferença muito grande que ela queira muito bem ela mostra muito bem a dignidade, belaza, e solidão elas já são lindos e complexas de jiu-jitsu E tem habilidades para sempre mas eu treino com naked belts todos os dias e não vai fazer uma diferença Obrigado.